Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Coebre, mais um vídeo com as nossas amigas, as Gêmeas, né? As Gêmeas do Casarão. Você gostou desse nome, é Gêmeas do Casarão? Gostou? Sim. Gostou? As Gêmeas do Casarão, exatamente. É o As Gêmeas que vive no Casarão. Vive aí há mais de dois anos, vive só, vive só no Casarão, né? Isso. Já pensou? Que situação. É um casarão, mas não é aquele casarão bem acabado, é aquele casarão que qualquer hora pode desabar, né? É. Por conta de muito peso de parede fraca, né? Isso. Aqui são casas no tempo construído, no tempo que era construído com as carnaúba e muito peso. É. Telha da cerâmica que é aquela que ela tem feita manual, né? Isso. Que bota a quantidade de massa que quer. Primeiramente, eu quero começar esse vídeo aqui, dando aqui um recado que vem da nossa amiga Dona Maria dos Anjos de Uberlândia, Minas Gerais. A nossa amiga Dona Maria dos Anjos de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado. Aqui está aqui, essa sacola de presente, que com certeza... Você pode abrir, abrir para ver o que que é. Que aí tem o nome Elin... Aqui desse lado de cá, lá de cá tem um nome aí. Feito de caneta, vai pegar a sua mão. Aí, ó. Ah, aqui. Aline e Elin, né? Aline e Elin, né? Aline e Elin, Gêmeos. Gêmeos. Ela é com o nome, Elane e Elin. É, Elane e Elin. Elane e Elin, né? Isso. São presentes que vêm de Uberlândia, Minas Gerais, para você. Esse aí com certeza é calça. Você disse que ia fazer caminhada, né? A nossa amiga com certeza assistiu aquele vídeo. Você dizendo... Vestidos. Vestidos são para vocês, viu? São roupas para vocês fazer caminhada, para vocês passear. São os vestidos... Olha que vestido bonito. Muito bonito o vestido, viu? E tem mais roupa. Dizer para a nossa amiga... Dona Maria dos Anjos, muito obrigado. Muito obrigado, Dona Maria. Deus te abençoe e dê em dobro. E dê em dobro. Em saúde, todas as coisas boas. Todas as coisas boas. E você, Elin. Aline. Elane. Você vai falar o quê, minha amiga? Para a nossa amiga Dona Maria dos Anjos, que assim... Obrigado, né? A nossa amiga Elane, ela acabou de tomar o remédio. Eu estava aqui na hora do remédio. Ainda bem que ela... Que ela sabe o horário certinho. É. Quando ela não lembra, eu lembro ela. Ah, você lembra ela, né? Já pensou que situação... Mas é esse mesmo. O banco está dando certo, né? E tem mais sacola, que vem da nossa amiga Dona Maria dos Anjos. Mais sacola. Depois vocês vão escolher o quê que vocês... Essa é para mim, essa é para outra. Depois você escolhe tudo isso, viu? Eita! Nossos amigos de Minas Gerais, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Pessoas do mundo inteiro nos assistindo. Você, eu e Elin, pessoas do mundo inteiro nos assistem, viu? Sim. Torcendo para que as coisas se resolvam, para que a gente realize sonhos. Tem algum nome nessa sacola aí, tem? Não, nessa outra que você pegou. Nessa pequena? Sim. O que é aí? As gêmeas, a liga. Isso. Então isso pode ser só para você, né? Vamos ver aí. São blusas. É blusa, né? É blusa. Blusa. Isso. Depois a nossa amiga vai ver exatamente, abrir tudo direitinho, né? A nossa amiga falou que num vídeo que você estava com dificuldade com roupas, né? É. Com dificuldade com roupas, na situação que o dinheiro dá mesmo só para ir mantendo os remédios e são blusas, blusas bonitas, essas blusas, viu? Sim, bonitas. E malha fria, viu? São malha fria para você vestir o dia a dia, viu? Um moletom também. Um moletom, olha aí. Aqui dentro tem uma... Um papel. Acabou de caber, caber um papel. Vou entregar para você e ler o papel. Para a nossa amiga. Para, a linha e a linha. No caso, a linha deve ser minha irmã, né? Aham. Que Deus lhe abençoe e proteja sempre. Maria dos Anjos, Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigada, Maria dos Anjos. Muitíssimo obrigado. A gente é muito grato. Sim. Dois moletom, você sabe? São dois. Um para cada um, viu? Um para cada um. E você continua indo para a igreja? Continua? Sim. Porque nossos amigos também ficaram preocupados que vocês não conseguem fazer amizade lá, viu? Ah, sim. A gente sempre vai. Na igreja? É. Vocês não conseguem fazer amizade na igreja? Nossos amigos ficaram preocupados com isso. Sim, porque no começo que a gente foi para a igreja, né? Algumas mulheres na igreja vieram aqui, mas depois disso não. Mas eu não sei o que elas, porque cada um tem um simpo, todo um tem um tempo também, né? Então, mas se a gente precisar, por exemplo, eles vão ajudar sim. Eles vão ajudar, né? No dia que foi pela Teresina, para fazer aquele negócio da perícia, foi da igreja que deram a ação para viajar. Foi da igreja que deram para ir a condução, né? Que chamamos de passagem, né? Isso, para pagar passagem. Para pagar passagem para vocês irem para a Teresina. E o que que deu lá, nada? Até agora não, a gente está esperando a resposta do advogado. Está esperando a resposta do advogado, né? O que que vai dar lá se vocês estão atrás do benefício para ela, né? É. Para a nossa amiga Elane. É um benefício. Tomara que dê certo. E o Elane? Para você? Ela está um pouco sono, mas é assim mesmo. Acabou de tomar remédio. Ela dorme agora a tarde toda, é? Não, a gente já vai para a escola. Ela estava dormindo, a gente já tinha almoçado, almoçado, aí ela dormiu um pouco. Ah, agora ela vai para a escola? Isso. Ah, que bom que ela dá estudos. Você não tem amiguinha lá no colégio, não? Não. Tem, não? Não. Olha, que situação. Mas é a realidade. É porque, às vezes, as crianças têm, as pessoas tentam se aproximar, né? Ela tem medo das pessoas ficarem na mão dela. Porque ela teve uma crise, tipo, desse, né? Aí, infelizmente, ela ficava, tipo, assim, rindo, né? Aí, algumas pessoas fizeram bullying com ela, aí ela ficou nisso. Ficou traumatizada. Aí, ela saiu da escola e ela voltou a fazer outro tratamento, aí, graças a Deus, ela ficou bem. Mas, agora, ela tem isso, né? Que ela tem medo, assim, de alguém se aproximar dela e zombar. Ah, ela ficou traumatizada com a situação. É. É por isso que, às vezes, não é bom a pessoa ficar aí. Tudo bem, que é criança, né? Não sei se é criança ou a pessoa já é adulta, que nem a nossa amiga. Já tem 20 anos, né? É. 20 anos, a nossa amiga é a Elane, que são gêmeos. Então, o que acontece? São pessoas, elas estudam com pessoas da mesma idade dela ou pessoas mais... Algumas, alguns são crianças, outros são adolescentes. Mas ela consegue acompanhar a... Sim. O que ela tá fazendo? Qual é a série que ela tá fazendo? Oitavo. Oitavo ano. Aí, ela sabe ler, sabe, Elane? Sabe. Sabe ler, sabe escrever direitinho, né? Isso. Por isso que eu digo, às vezes, não é bom a gente tá... É... Ficar aqui um recado. Não é bom as pessoas tá fazendo bully, né? Que isso dá o nome de bully com as pessoas. Porque aquele momento, pra você, vai ser o momento de risada. É. Naquele momento, vai ser o momento de risada. Só que, você pode deixar a pessoa com trauma pro resto da vida. Verdade. É no caso da nossa amiga aqui, Elane e tal. Pra ela sair disso, ela tem que ser acompanhada agora por um psicólogo, né? Mexer com o psicológico dela. Verdade. Ela tem que ser acompanhada por um psicólogo agora, da lá pra frente. Porque ela tá traumatizada. Sim. Com um famoso bully, né? Que isso é... Aí, às vezes, a pessoa só quer fazer amizade e ela não consegue, assim, não acredita que aquela pessoa quer fazer amizade com ela, quer zumbar dela, assim, que não é aquilo. Ela não acredita mais. É. Às vezes, a pessoa fala um oi e ela não responde. Você tem medo, Elane? Você tem medo de ser passada por mais outros momentos de bully, assim, de a pessoa tirar onda com você, é? É isso aí. Só ela sabe o que passa na cabeça dela, né? De toda a situação, a gente tem que... Você é uma pessoa admirável, viu, Elane? Porque, Elane, você, com tanto problema que você passa, ainda consegue estudar, você entendeu? Isso é... Tem que ser admirável, a pessoa dessa, né? Tanto remédio, tanto... É sono que ela não consegue tirar esse sono. E toda vez que eu vejo que ela tá deitada, uma fraqueza e tal... Você sente uma fraqueza nas pernas, sente? Não, né? Você sente mesmo, só a vontade de ficar deitada, né? Só a vontade de ficar deitada. Não tem ânimo pra fazer algumas coisas. Mas a Elane até já falou alguma época que a sua avó mesmo, ela... É, não deixar a minha irmã fazer nada. Não deixar a sua irmã fazer nada, né? Porque seja a... Uma que se dá o nome de... Fala assim, ah, a outra tem uma doença, então não vou deixar ela fazer nada. Era assim. Era assim que ela falava. Isso. Até porque... A depender deu um pouco, porque na época, assim, antiga, né? O povo pensava que muitas pessoas, assim, com qualquer doença, não deixavam a pessoa fazer nada. Então... Meu avô, por exemplo, ele falava, deixa a minha irmã fazer, mas ela não deixava. Ela mesmo fazia tudo. E hoje a menina tá aqui. Ela não sabe se... Isso é uma situação que a gente só sabe quando começa. Quando vai terminar, ninguém sabe, viu? É lindo. Mas se Deus quiser um dia, ela vai conseguir fazer as coisas sozinha, conversar com alguém sem ter medo, nem nada. Porque isso é uma coisa... Exatamente, gente. É torcimento que chega nesse ponto, né? Isso. Conversar com alguém, procurar fazer amizade. Porque as meninas aqui, realmente, eu entendo vocês. Vocês não conseguem fazer amizade até por conta do que vocês já passaram com a avó de vocês. Entendeu? As nossas amigas que estão nos assistindo nesse momento entendem como é que é. Amizade muito pouca que vocês têm. Vocês têm amizade muito pouca. E muitas pessoas assistiram aquele vídeo e ficaram preocupadas com a situação de dizer que vocês não conseguem fazer amizade na igreja. Você entendeu? Infelizmente, né? Verdade. Mas que as nossas amigas da igreja chamem você pra conversar, chamem você e... Na realidade, vocês precisam disso, de apoio, de amizade que vocês... E confiança. Isso é muito bom pra vocês. Verdade. Pra vocês conversar. É isso aí. Dizer pra nossas amigas que estão nos assistindo nesse momento, só dizer obrigado, né? É, muito obrigado. Obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos. Eita! Muito obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos de Uberlândia, Minas Gerais. Pessoas do bem que estão aqui com a gente nesse momento. Ajudando a gente a fazer vídeo aqui com essa... Ajudando a gente a fazer vídeo, não. Fazer a novela, viu? É. Fazer a novela da vida real. E essas meninas aqui são as atrizes, viu? Você viu, Alain? Você é a atriz da novela, viu? Tudo bem? A gente não consegue fazer ela dar risada, né? Não. É. Tô tão traumatizada da situação que não consegue dar risada, né? Não consegue dar risada das coisas. É assim mesmo. Eu aqui... É... Aline, você lembra quanto nós tínhamos caixa? Eu acho que era R$ 1.600, eu acho. R$ 1.682, certo? Tem a nossa amiga, é a nossa amiga Peinha, nossa amiga Peinha de Jesus, mãe de João Vito, de 17 anos, Isadora, de 6 anos, Enzo, Eric, Ericos, 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 de 6 meses, e da cidade de Venda Nova, do imigrante Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, imigrante Mato Grosso. A nossa amiga mandou para as gêmeas mandar R$ 40,00, dizer muito obrigado. Como a gente tinha R$ 1.682, com mais R$ 40,00, foi para R$ 1.722, e dizer muito obrigado. Eu não sei se você vai conseguir ler, porque a gente tem várias explicações aí. Peinha, de Jesus, acho. Isso. Venda Nova do imigrante Mato Grosso. Isso. Venda Nova do imigrante Mato Grosso, é a nossa amiga Peinha. Peinha de Jesus, dizer muito obrigado. Peinha de Jesus, muito obrigado. Deus me abençoe. Muito obrigado. Então agora tem R$ 1.722,00, em caixa, que é o dinheiro que tem para as meninas. A gente até falou que a gente vai comprar o tijolo, né? E quero ver como é que nós vamos fazer para nós comprar o tijolo. Vamos encostar aqui. Pode mandar o tijolo para cá? Pode. Pode mandar? Aí nós temos que botar o tijolo para dentro ou vai ficar na rua aí? Nem sei. Seria legal botar para dentro, né? É. Ou aqui na frente. Pessoal, não mexe não? Deixar bem aqui na frente? Não, ninguém mexe não. Ninguém mexe? Não. Então, eu acho que dentro é melhor. Aí eles não colocam aqui dentro. Eles colocam na rua e nós teríamos que pagar uma pessoa para colocar para dentro. Ou o que você acha? Comprar o tijolo e deixar na loja? Você que sabe? Nem sei. Porque se for para trazer o tijolo e deixar aqui, o meu medo é de mexer. O que é que você diz, Eliane? O que é que nós fazemos? Diz aí, o que é que nós pode estar fazendo. Sabe, não? Trazer o tijolo para cá, mulher. Para nós começarmos a casa? Eita, que chique, né? Você quer um quarto só para você? Ou você quer só um quarto para vocês duas? Diga aí. Um quarto só para vocês duas? Você tem medo de dormir só num quarto? Tem? Ah, porque você está acostumado a dormir com ela, né? Aí se ficar num quarto sozinho, você não vai se sentir bem, né? Tem essas coisinhas todas arrumadinhas, dentro de um quarto. As coisas só sua. O que é que você diz? Seria bom? Essa aqui é só meu, esse quarto, só aí que eu vou entrar. Seria legal? Aí você vai desacostumar de dormir com ela, no mesmo quarto. Tudo bem que aí você dorme no mesmo quarto, porque isso é um quarto bem grande. Só tem um quarto, né? É. Um quarto bem grande. Dá quase se brincar, dá mais de 10 metros de comprimento. Eita, quarto grande. Dá até para você escorrer os cerdos dentro, né? À noite. É, eu tiro a brincadeira com a Eliane para ver se ela dá risada. Porque eu gosto tanto que essas pessoas dão risada, viu, Eliane? Eu gosto tanto de ver as pessoas dando risada, demonstrar que está feliz. Para mim é felicidade. Só de saber que agora vocês vão comprar um material que dá quase para fazer a casa de vocês, isso para mim é uma felicidade enorme. É. Eu fico muito feliz com isso. E você, está feliz? Não. Está feliz? Pois diga para nossos amigos, obrigado. Diga. Obrigado. Obrigado por você estar fazendo isso por mim, diga. Obrigado por você estar fazendo isso por mim. Exatamente, são pessoas que não vêem a hora de sair, é uma preocupação. E essas meninas, com certeza, elas são muito traumatizadas com a situação que vivem no casarão, né? Uhum. Isso, tirando isso para vocês, já são menos uma preocupação, né? Verdade. Conseguir dormir, conseguir até relaxar a mente, né? É. Já pensou se depois dessa construção, a Eliane parar de tomar os remédios dela? Como vai ser chique, hein? Você parar de se preocupar, você ter seu quartinho para você. Vai ser bom demais, não é não? Pois é, é isso aí. A gente vai encerrar o vídeo. Quer dizer obrigado para a nossa amiga Dona Maria dos Anjos, mais uma vez. Obrigado para a nossa amiga. Todos os nossos amigos estão nos assistindo, né? Sim. Vai ficar aqui mais um final de uma novela e breve mais novela, viu? É, é verdade. É a novela da vida real, que nós falamos que gravamos todo santo dia. A nossa realidade, viu, Eliane? Você tem assistido os vídeos, tem? Sim, eu assisto de outros personagens também. De qual é o personagem que você mais gosta? Eu assisto da família Mororó e da Dona Luzia. Você tem vontade de conhecer alguém dessas pessoas? Não, eu não pensei nisso não, eu só gosto mesmo dos personagens. Você não pensou nisso de conhecer alguém delas ainda não, né? A Luzia dos Bolos, que faz o bolo, né? É. Não perde um vídeo, assiste também todos os vídeos de vocês. Vou mandar um alô para ela, mande. Alô, Dona Luzia, muito um abraço para a senhora e eu gosto muito de ver seus vídeos. Exatamente. São pessoas do bem que estão junto com a gente. A Luzia não mede esforço para ajudar alguém, viu? Vocês completam, falaram em Luzia, olha, quando falar no nome de Luzia, eu já me lembro do bolo de aniversário. Porque ela faz bolo de aniversário. Vocês completam ano quando, vocês? Dia 5 de julho. Dia 5 de julho. Vocês costumam fazer aniversário? Não. A gente fazia assim, quando o meu avô era vivo, porque ele comprava um bolo refrigerante e convidava alguém. Fazer que fazer aniversário dessas meninas aqui são dois bolos, porque são duas tudo no mesmo dia. Que são gêmeos, né? Aí você vai fazer 21 anos, né? Isso. 21 anos de idade. Por que eu estou perguntando? Quando eu vejo Luzia dos bolos, já lembro daqueles bolos que ela faz de aniversário. Que, meu Deus, é um bolo tão bom. A gente já faz um aniversário por aí junto com a Luzia. Meu Deus, mas lá é gostoso dos bolos, viu? E vocês não costumam fazer aniversário de vocês, né? Não. Não é que vocês não costumam. Vocês nunca fizeram porque também as condições nunca deram, né? É. Então é dia 5 de julho. Isso. É, vocês vão completar 21 anos. Eita. Presente, vocês já ganharam presente de aniversário, já? Não. Nunca ganharam presente de aniversário. É isso aí. É uma situação. Dizer obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. E a gente vai encerrar o vídeo. Dizer tchau. Tchau a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, Renane. Tchau. Breve mais vídeo. Tchau, tchau.